Como transformar um look básico em estiloso, versão inverno. Começamos escondendo uma calça de modelagem atemporal, como por exemplo a reta, e um tecido quentinho. No meu caso, o tecido é o suete. Agora venho com a blusa de gola alta e manga comprida, pra criar a primeira camada que irá esquentar bem os braços e o pescoço. Eu amo o toque que um cinto dá no look, e é claro que não poderia faltar. Pra continuar a proporção do tronco, eu coloquei um cinto da mesma cor da blusa, preto. Não sei vocês, mas se meu pé tá quente, todo o restante do meu corpo está quente. Então é óbvio que eu coloquei uma meia bem quentinha de pelinho e coturno, que também é quentinho. Mas ainda não acabamos esse look. Hora do sobretudo e cachecol, e a minha escolha pro sobretudo é que seja de um tecido poliéster ou lã batida. Esquenta pra caramba. O cachecol fica a seu critério colocar, levando em consideração o clima, se tiver mais ou menos frio. Eu quis manter a paleta de cores em tons de rosa, e coloquei esse marrom, que combina tanto com o sobretudo, quanto com a calça. Pra finalizar o look, acessório no cabelo e brincos, ambos dourados pra combinar com a fivela do cinto. E esse é o resultado final. E aí, gostou? Tá aprovado? Você está quentinha e estilosa. Um beijo e até o próximo vídeo.